O Pentateuco é um conjunto de livros Carregados de enigmas Se relacionam tanto à questão histórica Quanto à questão literária Na questão histórica É justamente saber se aqueles personagens Lá no passado Adão, Eva, Abraão, Moisés E tantos outros Se eles de fato existiram Ou se são grupos sociais A outra questão vai no campo literário Porque esse conjunto de narrativas Você tem que perceber como se fosse Um grande mosaico Um grande tapete Ou um grande conjunto De narrativas diferenciadas De conjunturas diferentes Um exemplo Quando a gente toma a primeira página Do texto do Pentateuco Ou do conjunto Nós nos deparamos com o relato da criação Logo na segunda página Você tem outro relato da criação Então ali Quando você tem aqueles dois relatos Criacionais Um focando a criação do céu e da terra E o outro focando a criação da terra Do Adão Da Eva E todo o conjunto Do jardim Então nós temos ali Nada mais Dois grupos diferentes Falando da sua visão Sobre a origem do mundo Sobre a origem da humanidade Então você tem ali quase que Dois retalhos Dois textos Duas narrativas diferenciadas Outro exemplo Que eu gostaria de mostrar As duas versões Do decálogo Uma está No Êxodo Outra está No Deuteronômio São nada mais O mesmo texto Com o colorido Com algum Algum aspecto Nas minúcias Que dá a diferença Entre Uma listagem E outra listagem Claro que os mandamentos São os mesmos Mas nessas duas estágens Você tem Duas versões São grupos E lugares diferentes Montando Nada mais Aquilo que eles concebem Como a grande lei Dada por Deus Então quando você vai ler Lá no Êxodo Nas interlinhas Ele vai colocar A enumeração dos mandamentos Mas ali Ele coloca a sua diferença Com relação ao outro texto Quando vai explicar Justamente O mandamento Do sábado O sábado No texto do Êxodo Tem em vista A criação Porque Deus descansou No sétimo dia Por isso Deve ser lembrado O sábado No Deuteronômio Ele vai dizer Não Tem que lembrar o sábado Ou guardar o sábado Porque no sábado Ou essa dimensão Do sábado Nós somos libertos Da escravidão O povo foi liberto Do Egito Então a memória Do sábado No texto Deuteronômio Tem referência Ao próprio êxodo A memória do sábado No livro do êxodo Faz referência Ao relato da criação Então isso tudo Demonstra que esses textos Vieram De lugares diferentes Grupos diferentes E cada qual Com a sua história Cada qual Com a sua experiência Cada qual Com a sua leitura De fé Ou com a sua teologia Então Aquilo que a gente Tem que precisar Nesse primeiro momento Sobre o Pentateuco O Pentateuco É um grande mosaico E que Amarra ali Um grande conjunto De textos Um grande conjunto De experiências Dentro quase que Na tentativa De manter E de formar Uma grande pintura Na teologia Uma grande pintura Na sua história Uma grande Pintura literária Então é isso Que a gente tem que perceber O Pentateuco É um mosaico literário É um mosaico histórico É um mosaico De experiências E um mosaico histórico É um mosaico histórico